Então é o seguinte, primeiro o material, tesoura, nós vamos cortar. É bem simples também a maneira de cortar, mas tem um jeitinho que facilita, né? Então é assim, Adriana. Aquela outra caixa de ovo que vem com menos quantidade, serve? A de uma dúzia? Serve, só que a flor vai ficar um pouquinho diferente, tá? Aquela que tem uma dúzia, eu uso pra fazer isso, ó. A florzinha com lâmpadazinha pra enfeitar a água. Ah, tá, deixa eu mostrar aqui, ó. Quer que eu ligue aqui pra ver? Quero. Olha só, a caixa, essa caixa de ovo aqui, forma essa florzinha. Isso. Essa daqui, ó, com a caixa de ovo que ela tá mostrando. Aquela de meia dúzia, olha o modelo da florzinha, como é diferente. E aí ela pôs a lâmpada de Natal dentro. Ó, tem uma lâmpadinha aqui no lugar. Ela acendeu? Que estilo, né? Olha só, tá acesa agora, pra vocês verem em casa, ó. Quer levantar pra ver? Olha só. Que bacana, Ofélia. Então, isso daí pode colocar na porta, pode pôr na árvore, né? Muito legal essa ideia, viu? As florzinhas ficam iluminadas. Gostou? Gostei. Gostei muito. Que bom. Vamos lá. Você vai ensinar essa agora desse modelo, não é isso? É, vou. Tá. Vou colocar aqui, só um minutinho, tá? Ok. Deixa eu ligar. Então, é assim. A gente vai cortar e observe que aqui do lado, aqui de um lado, ela é mais assim, com essas riscas, né? Tá. E aqui mais crespinha. Isso. Eu prefiro este lado... Do que o outro. Este daqui pra fazer a flor. Então, na verdade, esse lado que parece que é o fundo dela é a nossa frente. É. Tá bom. Olha. Esse outro lado é crespinho. Esse mais crespinho é o que fica melhor pra flor. Aqui fica o lado de baixo da flor. Nós vamos usar o que é mais crespinho. Então, a gente já corta assim, de uma vez, até lá no... A gente vai formando assim as tiras, né? Essa parte do ladinho aqui... Você corta bem no meio? É, eu corto bem no meio. Aqui dá pra gente fazer as cépulas da flor, olha. A cépula é essa parte de baixo da flor, essa verdinha, essas folhinhas verdes. Tá, deixa eu segurar aqui pro pessoal de casa. Isso. Essa parte aqui da lateral que ela tirou, né? É, eu faço isso. E vou precisando pra fazer essa outra parte aqui. Exatamente. As cépulas da flor. Ó, vai cortando, fazendo como se fosse uma coroa ou pétalazinhas de folhinhas, né? Vamos facilitar aqui pro Cauê mostrar pro pessoal que tá em casa, ó. O jeito que você tá cortando. É, formando esses biquinhos assim como se fossem as folhinhas, as cépulas da flor. Tá. Tá? Pode usar também uma dessa, claro. Não tem problema. Aí, em seguida, eu já vou fazer cada flor. Corto assim as tiras. Você vai observar que... Eu vou cortar só até aqui, não vou até lá pra adiantar, né? Lógico, é esse é o fruto. Isso. Olha. Eu vou dividir aqui também. Ó, que interessante. Se você observar bem, já forma uma flor. É verdade, ó. Né? Olha como tá. Vou mostrar aqui, ó. Isso. Isso. Já forma uma flor. Com quatro pétalas. A maioria das flores tem cinco pétalas, mas algumas, né? Raramente tem quatro. A gente vai fazer com quatro, porque são quatro, não tem como. Aí você, a pessoa pode cortar formando biquinhos ou deixar do jeito que já é mesmo, ó. Tá. Fazendo assim mais pontudinho. Ou então arredondar, dando um formato diferente para flor. Tipo florzinha 11 horas. Olha, essa eu vou fazer com biquinhos, tá? Certo. Ó, vocês procurem fazer todas da mesma altura, né? Caprichem bem, que fica bonitinho. A outra maneira de cortar é assim, arredondando. Olha a diferença. Tá. O mesmo material, né? Cortando de maneira diferente e arredondando vai dar um aspecto diferente para a flor. Tá. Né? Bom, esse é o primeiro passo. Recortar, olha. Tá vendo? Se não quiser recortar muito, é só fazer isso. Dá uma ajeitadinha, já fica também. Ok, entendi. Não é que simples? Qualquer criança faz, qualquer pessoa. Por falar nisso, eu preciso agradecer para as minhas amigas que me ajudaram a cortar. Nós cortamos mais de 200 flores. Sério? É. Que legal. Então, o pessoal de Pedra Bela, do Projeto Céu, as senhoras lá do Clube da Terceira Idade me ajudaram também. Todo mundo cortou. Beijo para vocês, hein? Os amigos, todo mundo. É. Me deram um grande apoio, viu, para fazer todas essas flores. Então, quem for fazer, reúne os vizinhos, os amigos, os filhos, né? E é uma terapia bem legal. Agora, vamos ver como é que a gente pinta isso daqui. Também é material simples. Tinta látex. Essa PVA de parede, qualquer restinho de tinta, já dá para fazer a pintura nessas flores. Posso pintar uma para ver como é que faz? Então, vamos lá. É simples também. Pega um pincel, molha a pontinha, tira o excesso, passa primeiro do lado de dentro. É interessante isso, viu, pintar primeiro todas do lado de dentro. Tá. Aguarda a secagem. Por que primeiro pelo lado de dentro? Porque é mais fácil para você, para render melhor o serviço, você faz primeiro um lado, depois do outro, porque senão vai sujando a mão. Ah, entendi. Eu prefiro fazer assim, eu pinto um lado primeiro, deixo secando, mas pode usar luva também, né? Mas acho que fica melhor assim, pinta primeiro um lado, espera a secagem, aí depois pega do outro lado e pinta, né? A parte de fora. Mas nesse caso, pinta de um lado de cada vez, não é isso? É. A pessoa pode escolher, pintar o lado de fora ou do lado de dentro. Ou de dentro, tanto faz. Isso, o importante é passar primeiro a tinta branca. Certo. Aí, esperou secar, né? Fica bem bonitinha, sequinha. E então parte para outra cor. Eu fiz toda, eu escolhi a cor vermelha, porque o Natal, né, pede muito vermelho, verde. Então, pintei de vermelho, fiz a mesma coisa. Primeiro fiz o lado de dentro. Certo. Esperei secar e depois, então, eu passo para a parte de fora. Posso usar tinta à base de água, eu gosto de tinta à base de água, porque vamos colaborar, né, com a natureza. Eu usei tinta para tecido, ó, simples também, na cor vermelho, mas pode pintar também de outras cores, né? Certo. Fazer uma árvore bem colorida, aí depende do ambiente e do gosto da pessoa. Você está usando um pincel... De cerdas macias, um pincel comum. Ok.